Som, por favor, aí para a tribuna. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudando V. Exª, todos os deputados, deputadas e cidadãos e servidores que acompanham a sessão. Parabenizar, deputado Cobra, por trazer o debate. Acho importantíssimo que a gente discuta aqui nesta casa o aborto. E, neste sentido, eu quero fazer algumas considerações, porque esse projeto foi votado e discutido no ano passado, na legislatura anterior à nossa. A principal preocupação, deputados, é que a proposição de um dia contra o aborto exclui justamente a possibilidade do debate sobre o aborto, o aborto legal, instrumento importante de preservação da saúde e vida da mulher. O Brasil registra, senhoras e senhores, uma média de quatro mortes de mulheres por dia vítimas de complicações no aborto realizado clandestinamente. Quatro mulheres por dia. O aborto ilegal é a quinta maior causa de mortes maternas no Brasil. Os substitutivos que propunham o dia de conscientização sobre o aborto ou o dia de conscientização sobre o planejamento familiar, no nosso entendimento, atendem melhor aos anseios por um esclarecimento da população. Certamente, senhoras e senhores, e eu reafirmo aqui também a minha posição, ninguém é favorável ao aborto, ninguém deseja fazer um aborto e, de forma alguma, queremos uma política pública que estimule indiscriminadamente a realização do aborto. Mas, em vários casos, ele é a alternativa aceitável no sentido de defender a saúde e vida da mulher. O aborto no Brasil, o aborto em geral, pode ser de dois tipos. O aborto espontâneo, nossos deputados médicos aqui, doutor Batista e Sérgio Turini, podem confirmar, é aquele que ocorre de maneira natural. E o aborto induzido, aquele que ocorre quando a gestação é interrompida pela ingestão de remédios ou por curetagem. No Brasil, o aborto induzido é crime previsto pelo Código Penal. Muitos países já estão avançando na discussão que deve ser feita sobre a descriminalização do aborto. A mulher que realiza, e nós sabemos, sem hipocrisia, senhoras e senhores, quem tem meios financeiros no Brasil realiza o aborto com segurança em clínicas clandestinas. Mas quem não tem meios, se submete a procedimentos que trazem as mulheres em risco de vida e também ao bebê. No Brasil, continuando, o aborto é legal no Brasil somente em três situações. Quando a gravidez representa o risco de vida para a gestante, quando a gravidez é resultado de um estupro e quando o feto for anencefálico. Nessas situações, senhor presidente, o acesso ao aborto legal e seguro é um direito. E deve ser garantido a qualquer mulher no sistema público de saúde. No entanto, mesmo o direito previsto em lei muitas vezes é negado. Entre 2011 e 2016, 4.262 adolescentes tiveram uma gestação resultante de estupro e o consequente nascimento do bebê. Eu vou repetir este número. 4.262 adolescentes estupradas engravidaram no Brasil. Tiveram uma gestação e o consequente nascimento do bebê. Mais de 700 jovens brasileiras têm seu direito negado todos os anos. Mais de 400 mulheres por ano dão à luz bebês anencefalos, mesmo tendo direito ao aborto legal. Este tipo de interrupção da gravidez é permitido desde 2012 por decisão do Supremo Tribunal Federal. O direito ao aborto legal é negado no Brasil por diversos motivos. Primeiro, por falta de informação. Segundo, precariedade no atendimento na rede credenciada. Terceiro, recusa de profissionais da saúde em realizar o procedimento. E quarto, o estigma social, especialmente nos casos de estupro, devido a dificuldades em denunciar o crime. Senhoras e senhores, queremos sim uma política que favoreça as mulheres e homens um comportamento preventivo que promova de forma universal o acesso a todos os meios de proteção à saúde, de concepção e anticoncepção, sem coerção e com respeito. Sei muito bem da dificuldade de tratar desse tema, mas subo aqui com coragem para a gente expor também um tema que deve ser debatido. E, neste sentido, parabenizo o deputado Cobra porque a gente está fazendo esse debate. Nós não estivemos aqui, muitos deputados, na primeira discussão deste projeto, mas eu acho importante que a gente analise isso sob o viés da saúde pública, especialmente. E, falando com vários deputados, o texto do projeto, por mais que tenha muitos méritos, mas a emenda, falando que de um dia contra o aborto, este é o nosso entendimento, ele cria uma dificuldade de se falar sobre o aborto, sobre o viés da saúde pública, sobre o viés dos direitos da mulher, sobre o seu próprio corpo. Então, eu queria, senhor presidente, expor esses argumentos, essa reflexão, trazer aqui aos colegas deputados. Muito obrigado pela atenção de todos.